Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, galerinha, vamos estar fazendo uma gameplayzinha aqui brabíssima de Brunão, galera. Eu tenho percebido que isso aqui tá passando esquecido direto, ninguém tá pegando em nada. E pra desafiar, mas ainda eu vou estar jogando contra uma Benedetta, beleza? Se eu der uma batatadinha em releva, tá, galera? Tô cheio de febre, mas tô aqui gravando e vambora lá tentar trazer a melhor gameplay. Pra jogar aqui comigo tá o sizezão e lembrar rapidinho, galerinha, que eu tô jogando com o chat mutado, beleza? Se você cair comigo na PT e mandar salve ou não responder, é por causa disso, tá? Mas é só colar no videozão, pede o salve aí no videozão que eu vou estar dando o coraçãozinho respondendo, beleza? Bora lá, vou desmutar aqui. E aqui, pão? Só fala, meu pão. Meu pão, ô louco, que carinhoso. Karina tank ainda funciona? Cara, eu vi umas Karina tankando absurdamente. Não era pra funcionar, mas ainda tá funcionando. Será que eu puxo Karina tank então ou não? Eu confio e se fizer. Será, velho? Será? Ih, rapaz, eu vim preparado pra pegar uma BN, é um Jol. Ô, louco. A BN tá contra a Masha, velho. Quem ganha? Cara, a Masha perde. Será que perde? A Masha perde. Confia na Cal. Onde é onde, tá? A Masha perde pelo seguinte, tá, o pão? Ela vai tirar o escudo rapidinho já, já. A BN pegar level 3. Ai, velho, o Franco salvou muito os caras, mano. O foi? Tô chegando nessa festa aí. Que isso, Panda? É porque o Franco salvou, né, mano? O Panda tá bravo, rapaz. Eu vou kill meu, velho. Eu vi. Ah, mas o Akaiz jogou bem, pô. Não, jogou bem pra um DDL, velho. Nice. A Kaizão jogou nice. Será um milagre? Caímos com um time bom? Caímos com um time bom, é isso mesmo? Aí, Jol, você vai ter que jogar na moita aí mesmo, Jol. Eu perdi meu level 3. Matar a safe. Nossa, eu não entendo a passiva da Karina. É 3 marcas que explode, não é? Isso. Andando na BN, eu ainda não vou ter pra matar. Aí, Jolzão, vem cá. Vamos conversar rapidinho. Cola aí. Joga o Minim. Eu acho que eu vou tomar gank agora, né? Quem sabe, velho. Tá meio que na cara isso. Opa. Agora são muita minha. Pão, eu acho que a gente passa a tartaruga. Suave na nave, pão. Vamos ver se eu faço aí e depois eu desço aí, tá bom? Tá safe, pô. Traz pra cá, cara. Traz pra cá. Vamos lá, Jolzão. Cola aí, Jol. Vamos conversar? Eu caltero só ult, sabia? Onde eu tô, ó. Eu caltero ult dele como? Eu caltero. Ele vem pra cima e eu uto. Aí você empurra ele? Aí eu empurro ele. Que maravilha, mutu. Vou ficar daqui só dando bolada, ó. Só tenho que tomar cuidado com o flash dele, ó. É, então. Não deu tempo de eu utar. Mas tá safe. Não, não. Mas ele tá bem miado. Dá pra pegar ali. O problema é que eu preciso do blue, viado. Eu vou ter que dar recall aqui, mano. Não pegando ele na back. Cara, o tanque jogou muito. Eu tive que ver a base, mas o tanque jogou demais. Eu confio, hein. Ah, velho. Olha isso. Por pouco, mano. Nossa. Puxa, não. Não, não tô puxando, não. Eu ia puxar, mas não vou. Panda. Panda. Sai daí, panda. Foi meu level 5. Calma que o Akai joga bem, velho. Relaxa. Joga. O Akaizão tá jogando de... Jogando muito do muito, velho. Pior que tá mesmo, né? Nem mesmo. Ó, eu Utei aqui no Grand pra tentar tirar ele, tá? Beleza. Eu tô pegando meu blue aqui, pô. Tá safe. Já consegui meter um douradinho aqui. Vou lá naquela BN, velho. Vai gravar, francão? Puxa nóis aí. Ah, tomou solado da macha. Nice, velho. Ó, cuidado, pão. Pode deixar, tá safe. Nice. Pode deixar que tá safe. Tô com medo só de dar de cara com Franco, mas... Não, o Franco tá aqui, ó. Beleza. Opa, ele vai tacar gancho. Ou ele flechou. Cara, não vai nem gastar mano agora porque tá tenso, mano. Na catapa aqui eu já ligo a minha 1. Eu vou ficar rodinhando aqui, velho, por causa da tartaruga. Suave, pão. Tô fazendo um goldzinho aqui, ó. Beleza. Ih, rapaz, deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim, hein? Confia, hein? Ah, tá muito papão. Eu não fui papão não, rapaz. Eu tanquei tudo. Tatá tava ban? Tatá tava ban. Eu tanquei tudo, rapaz. É um direito meu. Beleza. Eu vou base. Eu vou pegar aqui meu red, pão. Beleza, beleza. Bom, o Joel tá level 5, eu tô level 7, mas ele ainda me sola se eu der um mole aqui, ó. Vou pegar meu blue aqui, cuidado aí, pão. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá sem, tá sem. Acai, vem, Acai, nossa torre, velho. Hum, rolé. Você tá mortão. Nossa, peguei duas kills, nem vi, velho. Acho que eu bati a cabeça aqui no que ele... Double kill, velho. Dá uma cabeçada no teclado, tá ligado? É, mano, do nada. Vamos tentar ganhar essa torre aqui. Vamos, acho que isso aqui cai agora, pão. Opa, eu vi, hein? Passou nem Wi-Fi, hein? Pior que não passou nem Wi-Fi, velho. Pronto. Levamos. Cara, tem uma BN aqui, tá ligado, né? Na onde? Ela tava no caminho daqui, ó. Ela tá lá em cima, pão. Opa, opa, opa. Eu vou fingir que eu não tô vendo o Joel, ó. Ele tá aqui. Mete a cara aqui, Joel. E é que o psicopata ali embaixo atrás do Joel, velho. Vem, Joel, vamos conversar rapidinho. Ai, Joel, passa aí, Joel. Tô trocando ideia. Ai, morri, pão, morri. É, mano, o Joel não vai avançar, não, pão. Ah, tá aqui, ó. Ui, o moleque é liso, velho. Onde ele é size mobile? Ih, deu ruim. Soladinho aqui, hein? Vem cá, Joel. Vamos conversar rapidinho, velho. Eu sei que você quer o timing, velho. Ai, velho. Eu tô refocada, eu, mano. Tô descendo aí, pão. Um segundo, um segundo. Tá safe? Você pega aqui, ô? Pega? Pega mesmo? Ó, o que eu falei que eu não pude errar o timing, ó. Vai, pão, vai, pão. Ele só parou. Boa, valeu. Viu que eu falei que... Viu que eu falei que eu não pude errar o timing da 2? Acertei o timing, não morro. Ah, não acredito que eu errei sem querer. Bom, eu olhava o midi aqui. Ah, mano. Ele morria um... Que iria. Eita, galera. Morre, não. Tô chegando aqui. A Kai quase solou lá em cima, velho. Eu soltei. Cara, tem uma Shang aqui, ó. Essa Shang tá morta, hein? Pãozão, posso fazer o... Red, pode. Red, não. A goiabinha aqui do coisa, a berinjela. Tá, meu nome é inscrito? Não, não tá seu nome inscrito, mas vai ser o Jungle, né? Faz sentido. Aí você me refutou. Nossa, a marcha caiu, pão. Uh, ferrou então, rapaz. Eu tô vendo o Franco na maldade, mano. Recua aí, galera. Recua aí. Tem uma wave gigantesca aqui que eu preciso farmar. Ah, eu gastei caçar sem querer. Nem vi quanto tempo tava o Lord Returto. Não tá safe, eles não fazem agora, não. Cuidado aí, pão. Vai todo mundo aí colar em tu. Relaxa, relaxa. Tô pensando em fazer um imune já já, velho. Vem cá, John. Vamos conversar. Gastou seu kit? Eita, deu ruim, hein? Eliminar dele. Bom. Boa. Posso pegar esse red aqui, pão? Pega, pega, pega. Peguei o deles. Eu não... Beleza. Eu não troco mais com o Jol, não, por causa do item que ele fez ali, ó. Ele tá ligado que eu sou crítico? Ele foi lá e já fez aquele itemzinho ali que dá uma tancada no crítico. Domínio? Não, domínio não. Caraca, mano. Eu esqueci o nome. Esse aqui, já saquei. É, tá ligado qual é, né? Esse aqui, ó. Crepúsculo, é. Isso, Crepúsculo. A armadura do Crepúsculo tanca crítico. Aí ele foi e fez. Vou começar a andar mais com vocês. Olha só um chute que tanca, velho. É, mas tancou um chute já o suficiente pra parar meu combo, velho. Eu vou puxar aqui. Já fiz a escarlate. Se eu tiver... Pra counterar aquele... Ó, tô vendo o Granger vindo aqui. Pra counterar o item dele, se eu fizer imune, já dá bom, tá ligado? Vai, cai, vai, cai, vai, cai. Mano, a gente faz Lorde, tá? Calma aí, ponto, né? Já vai lá. Já tô aqui com a macha, ponto. Eu tô aí. Já tô aqui com vocês também. Que isso? Olha o dano que vocês já deram. É uma macha, né, velho? Que isso? Agora a gente tem que brigar muito bem, obrigado, velho. Boa, ponto. Mano, Karina... Sem maldade. Karina com dano, velho. Tá dando muito mais dano do que ela tem. Muito mais, velho. Tem red aqui, ó. É só saber se posicionar certinho, né, velho? Pegou? Não peguei, não. Foi ele que pegou? Size. Menino Size. Aí você se matou, John. Boa. Menino Size é brabo, rapaz. Você matou também a outra aqui, ó. Só vai. Esse aí tá morto também. Mais um. Olha o triple, olha o triple, olha o triple. Ele vai me gravar. Não dá, não dá. Vai ser GG, pão? Eu acho que vai, hein? Ah, GG. GG já. Mano. Ai, meu Deus. Paradinha foi doida, hein, mano? Foi doida, rapaz. Deu. O que eu falei no começo do vídeo é que você não ouviu a intro. Galerinha, você deu umas batatadas. Eu tô cagado de febre aqui. Então, confia. É isso. Finalizo o vídeo aí pra nós dois, né? Alguém tem que carregar, né, velho? É, rapaz. Ainda bem que o Size pegou um herói que é só dar a cabeçada no celular pra carregar o jogo. Vou até dar o like aqui, ó. Não, mas... E é que... O pessoal jogou demais. Jogou. Todo mundo jogou bem, mano. Milagre isso acontecer. Aliás, eu não posso nem falar isso. Não foi banho conhecer vocês. Bom, galerinha. Tentamos fazer nosso melhor aqui. Nosso melhor não foi o... 100% do herói. Mas isso aqui já deu pra ver que tá forte, né, velho? Eu dei uns molhos ali e acabei sendo solado pelo cara. Mas, velho... Bonecão dele, né? Então é isso. Galerinha, não esquece de passar no canal do Sizezão e falar pra ele, ó. Comenta lá no último vídeo dele assim, ó. Bateu com a testa no celular. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo e falow! Nhaaaah! Tchau, 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 tchau.